Vem sambar, meu senhor Vamos embora que o samba tá incrementado Tem sambar pra todo lado, só não samba quem não quer Tem na mangueira, na portela, no salgueiro No império, no terreiro, fica cheio de mulher Vem sambar, meu senhor, meu senhor Vem sambar, minha senhora, minha senhora Vem sambar, meu senhor, meu senhor Vem sambar, minha senhora, minha senhora O violeiro pega na viola O velho surdo faz a marcação Vem a gabrocha pra dizer na boca O partideiro pra puxar refrão Vem sambar, meu senhor, senhor, senhor Vem sambar, minha senhora, minha senhora Vem sambar, meu senhor, minha senhora Vem sambar, minha senhora, minha senhora O nosso samba aceitou o desafio Já não fica só no Rio, manda em qualquer lugar Baiano, paulista, gaúcho e mineiro Esse samba brasileiro ninguém mais vai segurar Vem sambar, meu senhor, senhor, senhor Vem sambar, minha senhora, minha senhora Vem sambar, meu senhor, senhor, senhor Vem sambar, minha senhora, minha senhora Vem sambar, meu senhor, senhor, senhor Vem sambar, minha senhora, minha senhora Vem sambar, minha senhora, minha senhora